Para quem não conhece, quem está chegando agora, o Pastor Everton é quem nos ajudou a abrir esse ministério. Ele tem lá, no nome da ata lá, fundador do Ministério Comunhão. Juntamente eu, Pastor Everton, Pastor Estevam e Giliade, foi de onde começou a ideia de abrir o ministério. Ele está dando uma voltinha aí, de vez em quando nós vamos deixar ele solto, daqui a pouco nós vamos abrir a igreja onde ele vai ficar e aí traz ele de volta de uma vez. E eu queria que você recebesse com todo carinho, preste atenção nessa palavra, Deus tem algo muito grande a falar em nossas vidas. Quando eu senti o desejo de trazer ele, aí quando fui no meio da semana, uma pessoa falou assim comigo assim, Rapaz, saudade de ver o Pastor Everton pregando lá, eu falei, calma, calma que ele vai vir pregar. Nós estamos fechando a agenda dele, porque o homem tem a agenda complicada demais. Prega para tudo quanto é lugar, mas deu certo, graças a Deus. Queria que você antes da gente começar, fica de pé um minutinho, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da família dele, vamos orar pela vida financeira dele, pelo trabalho dele. Vamos orar por tudo, porque hoje ele compartilhará conosco de algo que o Senhor tem dado a ele. O que? Sabedoria. Para quê? Para entender a palavra, para buscar o conhecimento e ele tem gasto tempo com isso. Queria que você orasse pela vida dele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti a vida do Pastor Everton. Senhor, que o Senhor Deus possa guardar a sua casa, guardar a sua entrada, a sua saída, livrar de todo o mal, tomar as tuas filhas nas mãos do Senhor e guardá-las, Pai, de toda a cilada do inimigo. Que ele e sua esposa possam ter a sabedoria vindo do céu, para guiar os passos de seus filhos nessa caminhada, Senhor. Que ele possa, Deus, no seu trabalho, ser próspero e saber dividir com o próximo tudo aquilo que o Senhor tem dado a vida dele. Que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, do ladrão, que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, do homem mau. E que ele venha, Deus, ter a sabedoria do Senhor. Nessa noite, Deus, que o Senhor possa usá-lo, para que possamos entender a Tua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Júlio. Amém, glória a Deus, igreja. Pode se assentar. Gostei disso aqui, Virgiliade. Isso aqui ficou bacana, cara. Glória a Deus, igreja. Amém? Felicidade, Deus, estar aqui com os meus irmãos. É muito bom estar presente com vocês no Ministério Comunhão. Solta o áudio para mim, Iandra, por favor. Presta atenção nesse áudio, irmão. Jó, capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim. O título dessa mensagem é estratégico, apenas para chamar sua atenção. Muitas pessoas têm usado a expressão oração forte quando querem se referir a uma oração poderosa e eficaz. Eu quero te dizer que toda oração se torna forte quando usamos o nome de Jesus para respaldá-la. Jesus disse em João 14 que tudo o que pedirmos em nome dele será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. As pessoas associam o poder da oração a quem está orando. Parece que quanto mais palavras bonitas o orador usa, ou quanto mais o pastor grita com o demônio, mais forte é a oração dele. Você não precisa esperar o pastor A ou B, ou mesmo o padre da sua paróquia, para orar, como se Deus só ouvisse a oração deles. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelo seu casamento, do que você mesmo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia se chegar a Deus e interceder pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do tempo se rasgou, simbolizando que a partir daquele momento nós teríamos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e meio não choveu sobre a terra. Elias não era super-homem, tinha fraquezas como eu e você, mas sua oração tinha efeito no mundo espiritual. Infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado da ignorância do povo em relação à oração, com a finalidade de tirar dinheiro das pessoas. Deus não faz trocas. As bênçãos de Deus não estão à venda. Fica a pergunta, por que é que toda campanha que se faz na igreja tem que ter um envelope de oferta junto dela? O livro de Jó diz que, se buscarmos ao Senhor de madrugada, se clamarmos pela sua misericórdia, e se formos puros e retos, Deus ouvirá a nossa oração. O efeito da oração está ligado à misericórdia de Deus, e não ao merecimento humano. Só o nome de Jesus nos respalda diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha depositado sua confiança em homens, porque achou que eles fossem mais espirituais do que você. Se você entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, clame ao Senhor usando o nome de Jesus, pois assim sua oração moverá o coração de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus. Muito obrigado, Papai querido. O Espírito Santo está aí entre nós. E eu peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que Ele traga o entendimento no coração de cada um nessa noite. O entendimento, Pai, que o Senhor trouxe no meu coração e que transformou a minha vida. Que nós possamos hoje aprender a orar, aquela oração que faz acontecer, que faz ser realizada. Não ouve, Deus, uma oração na minha vida que eu tenha feito, que de alguma forma, em algum momento, de alguma maneira não tenha sido atendida. E eu quero, Pai, que nessa noite esses irmãos aqui contemplem essa oração. Que eles entendam como funcionam e passam a utilizá-la. Coloca, Deus, neles o que o Senhor colocou em mim daquele dia em diante. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. E, André, coloca pra mim, por favor, Mateus 21, 21. Igreja, eu tenho buscado muito ao Senhor. Não sei se a palavra certa é muito. Mas eu tenho buscado ao Senhor. E eu tenho lido bastante, estudado bastante. Tenho assistido vários pregadores, muitos livros. E é interessante como a gente vê as pessoas pregando. E eles falam, poxa, tem que orar que vai acontecer. Tenho certeza que, se eu perguntar pra qualquer um aqui, vocês vão dizer pra mim que já orou e não aconteceu. Já aconteceu com vocês? Teve alguma oração que não foi atendida? Por que será que não foi atendida? A minha mãe tinha uma frase que eu achava engraçada, que ela dizia que orava, batia no teto e voltava. O teto era forte. Podia botar um teto desse pra bloquear celular na prisão. Por que que a oração não foi atendida? Ou foi e você não percebeu? O que aconteceu? A gente vai aprender o que é a oração. Nós temos que voltar à igreja, à base, à cerne da construção. Nós queremos morar nos últimos andares, mas a gente não sabe nem o começo. A igreja não sabe orar. A igreja não ora. Uma igreja que não ora é uma igreja que não perdura. E quando eu digo igreja, eu não digo o templo, que tá muito bonito. Dê a palmas pro Marcello. Ele ajudou bastante, tá muito bonito. Mas eu digo o templo você. Eu digo igreja você. Você tem que orar. Cadê o seu devocional? Quero ver quem faz devocional. Amém, igreja? Então vamos ali. Jesus estava em Jerusalém, tinha acabado de fazer aquela entrada maravilhosa, a entrada triunfal, purificou o templo e sentiu fome. E ele viu uma figueira muito bonita. Quando ele foi e colheu o fruto da figueira, o que aconteceu? Não tinha fruto na figueira. E os discípulos falaram, mas você matou a figueira? Como é que você secou essa figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes. Em verdade, vos digo que se tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a esse monte. Dissertes, ergue-te, lance-te ao mar e isso será feito. 22, por favor. E tudo o que pedindo em oração, crendo, recebereis. Se tiver fé, não duvide-se. Tudo o que pedir, crendo, recebereis. Você pediu e não recebeu. Qual o plano da sua vida hoje? O que você tem planejado para esse ano? O ano não acabou ainda. Você tem planos para esse ano. Para o ano que vem, daqui cinco anos, dez anos. O que você tem planejado? Você tem colocado isso em oração? Você tem colocado diante do Senhor? Depois que você orar, você pode fazer tudo. Mas antes de orar, você não pode fazer nada. A primeira coisa que se faz é orar. Quem está anotando, pode anotar as frases, viu? Vale a pena. Então, igreja, nos seus planos, você primeiro tem que saber o que você vai fazer. Você planeja, você ora, você coloca diante de Deus. Ele está falando para você que a primeira coisa que você tem que fazer é orar e você não ora. E ele diz que se você orar, vai acontecer. Por que não aconteceu na sua vida? Quantos planejam casar e não casou? Mudar de emprego e não conseguiu? Trocar de carro, ou ter um carro, ter uma profissão. Por que que na minha vida funciona e na sua não funciona? É porque meu cabelo é bonito, meu óculos é azul? Por quê? O que aconteceu na sua oração que não funcionou? Tem tantos mitos de oração, inclusive a oração contrária. Tem gente que fala que, não, tem um irmão orando contra você, por isso que não se realiza. É verdade? Isso pode? Isso vale, Arnaldo? O que acontece com a oração? Bom, Josué 10, 12, Andra, por favor. Esse cara fez uma oração, não duvidou e teve fé. Olha o que aconteceu na oração dele. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse, na presença de toda Israel, todo mundo ouviu ele dizer, Sol, detenha-se sobre Jiveão e tu, lua, no vale de Aijalom. Mais um. E o sol se deteve, a lua parou e até o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro? Mais um, Andra. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois do vale, atendendo ao Senhor. Assim a voz de um homem pôs o Senhor peleja por Israel. Ele orou e pediu para o sol parar. E o sol parou. E você ora... Aliás, nem ora, né? O Juno orou para a chuva parar e parou. O Juno está forte. O pastor pôde fazer o culto lá na igreja dele. Você ora, você não ora nem para sair de casa. Você não ora no trânsito, para te dar segurança. Você não ora no seu trabalho. Você não tem um convívio com o Senhor. Como é que você pode ter um convívio com o Senhor se você não ora? Deixa eu ler mais um e te contar uma história. Tiago 5, 16 a 18. Como é que você quer que as coisas aconteçam na sua vida se você não ora? Confessai, portanto, os seus pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para serem descurados. A súplica do justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias tinha o mesmo problema que nós temos. Era humano. Ele orou com fervor para que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. O Juno falou que depois do culto você pode orar para chover de novo. E orou outra vez e desceu do céu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Estou dando para vocês aqui, igreja, dois exemplos de homens que fizeram coisas extraordinárias com uma oração. Eu estou falando para você que você tem que orar. Quando eu era jovem, a minha mãe foi numa igreja e ela se converteu. E eu passei a congregar naquela igreja. Era muito bom porque tinha uns coleguinhas, tinha as coleguinhas e nós brincavamos. E eu ia na igreja por diversão, era muito bom. Minha mãe trocou de igreja e eu troquei com ela. Eu fui ficando adulto, fui crescendo e fui numa outra igreja. E nessa outra igreja o louvor era maravilhoso, era impecável. Tinha todos os instrumentos que você imaginar. E tinha um piano de cauda que era o sonho. E a pessoa que tocava era maravilhosa. Tocava um som maravilhoso. E eu falava assim, ó, eu quero tocar aquilo ali. Aí falaram para mim assim, não, para você tocar você tem que se converter. Aí eu fui lá na frente, levantei a mãozinha e eu aceito Jesus. E eu já tinha aceitado na outra igreja, mas tinha um ritual ali e eu fiz. Não, agora o próximo passo para você tocar você tem que ser batizado. Eu falei, então vamos batizar. Fiz o curso, batizei, foi tudo bonito. Não, para você tocar agora você tem que dizimar. Então tá bom, vamos lá, assinei o contrato de membro da igreja e dizimava. Não, agora você tem que ir para a aula. Aí quando eu fui na aula não tinha vaga. Falei, pô, adivinha onde eu fui? Eu saí da igreja. Ou seja, nada de Deus na minha vida. Eu estava na igreja pelos colegas, estava na igreja por causa da música. E eu não entendia quem era esse Deus. Eu não conhecia esse Senhor. Eu tinha pesadelos tremendos, eu sonhava com coisas que o ser humano duvida. O Júnior já conhece um pouco dessa história. Se eu descrever aqui é capaz dos irmãos ir embora horrorizados. E um dia alguém falou para mim, ora. Ora que acaba esse sonho. E se eu falar para você que na primeira vez que eu orei nunca mais eu tive esse problema. Eu falei assim, não, esse negócio de Deus é bom. Esse negócio de Deus eu tenho que conhecer. Eu peguei a minha Bíblia, uma Bíblia católica, que eu estava fazendo a primeira comunhão. Peguei a minha Bíblia, eu fui na administração do Gama onde eu morava e ficava lendo o livro de Mateus na administração do Gama. O Senhor, o Senhor Deus, ele não brinca de esconde-esconde. Quando você o procura, ele te encontra. Amém? Você acredita nisso? Quando você procura, ele te encontra. E eu peguei a minha Bíblia, sentei na administração nove horas da manhã e lia. Li o livro de Mateus ali. E passei a entender que Deus é esse, que Jesus foi esse que morreu na cruz por mim. E ele me procurou, ele encontrou comigo. Aí eu passei a frequentar uma outra igreja onde você tinha que estudar liderança. E eu me tornei um dos melhores líderes, mas nada de Deus. Nada de Cristo na minha vida. Eu queria ser músico, eu queria ser amigo, eu queria ser líder. Mas e Deus? Passei anos, eu casei, tive filhos e nada de Deus. Até que eu voltei, eu falei, não, isso daqui, ó. Você compra um celular novo, moderno, desses assim, tipo do Júnior aqui, ó, de Playboy. Você não sabe mexer, ele vem com o manual de instrução. Isso daqui, igreja, é o manual de instrução da sua vida. E aqui tá dizendo pra você, é pra você orar. Eu tô ensinando pra você o perda oração. Me inscrevi na faculdade teológica. Aprendi sobre a história de Israel, a história da Bíblia, a história do meu Salvador. E passei dia após dia procurar o Senhor a cada dia mais. E cada vez que eu procuro, cada vez eu encontro algo diferente. Eu encontrei algo que mudou a minha vida. Eu sinto um prazer de viver hoje, gigantesco. Eu sinto uma alegria de estar vivo, de estar aqui com vocês, que é inexpressível. Eu não consigo falar em palavras. E eu quero ensinar isso pra vocês. O Senhor, ele quer que você viva nessa vida abundantemente. Não tô falando só material. Você vai ter o material também. Mas eu tô dizendo de harmonia com os céus. Imagina que um anjo, ele não tem necessidade de ter um veículo. Ele não tem necessidade de alimentação. Você tem a necessidade. Mas você não tem a necessidade de ser milionário. Você tem necessidade de um veículo, mas não tem necessidade de uma Ferrari. De um emprego, mas não de milhares. Você pode ter, claro, deve. Até bom. Eu já falei pro Júnior, uma coisa que a gente concorda, é que eu tendo dinheiro, eu ajudo muitas pessoas. Imagina o dono de uma multinacional. Ele agrega muitas pessoas numa empresa dele. Então o que eu digo pra vocês, é que eu quero ensinar pra vocês como chegar nesse patamar. Nós estamos aqui de passagem. Entendem, irmãos, que o Apocalipse está à porta. O fim dos tempos é agora. Tem teólogo que defende que nós já estamos no Apocalipse. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. E você está preocupado com o seu trabalho, com o seu casamento, com a criação dos filhos. Você não sabe nem se o seu filho vai chegar nos 18 anos. Estou dizendo pra você viver o hoje. Pra você curtir esse momento maravilhoso de estar aqui. Quem não veio por causa da chuva, está curtindo o momento dele e você está curtindo o seu. Você está tomando uma atitude hoje que vai repercutir na sua vida amanhã. E é isso que eu vou te ensinar. É esse poder que eu quero entregar pra você. Eu quero falar pra você que isso vai mudar a sua vida. Hebreus 11 e 1, por favor. Pessoas que eu escuto, que eu assisto, elas dizem que precisa orar. Elas dizem que precisa buscar. Mas não ensinam como. É igual falar pra você. Pega o carro e vai. Mas eu não tenho carteira. Se vira. Não, se vira não funciona, tá? Eu vou ensinar como funciona. Ora. Vamos ler comigo aqui, por favor. Ora. É o que? Não se vê. Olha só. Deixa aqui um pouquinho, por favor. É o firme fundamento do que se espera. É você orar. E esperar. Acreditando que vai acontecer. Não, mas peraí que isso é difícil. Eu vou ensinar. E a prova das coisas que não se vê. Não, peraí pastor. Como é que eu vou acreditar no que eu não vejo? Isso é complexo. Eu quero ensinar pra vocês aqui. Algo transcendente. Eu vou falar de Bíblia. E depois eu vou falar de ciência. Mas é bem simples. Isso requer uma série de três mensagens que eu preparei sobre esse assunto. Vocês já ouviram aqui por mim. A primeira sobre oração. E uma outra sobre fé. Essa é a conclusão. Quem não estava aqui. Convidado, né? Pode pegar no YouTube os vídeos. Ou então procurar o pastor. E o Júnior tem todas as mensagens. Amém, igreja? Eu já falei uma vez sobre isso. Na palavra que eu falei sobre mudar. Como é que a gente pode mudar? E eu vou dar um feeling hoje. Pra eu caminhar aqui nesse púlpito maravilhoso. Ele está inerte. Eu tenho que fazer uma força pra trás. Não é isso? Eu não tenho que empurrar pra trás. E eu acabo indo pra frente. Toda a ação que eu faço. Vem uma reação. Isso é física? Se eu pegar esse copo com água e virar aqui. A água vai acontecer o que? Vai subir? Vai descer. Então é uma reação. Como é que as pessoas têm tratado você no seu dia a dia? As pessoas são ignorantes com você ou elas são amáveis? Quando você chega num ambiente, as pessoas ficam alegres em te ver ou ficam tristes? As pessoas se afastam. Você chega num lugar e todo mundo se aglomera ao seu redor? Como é que as pessoas te tratam? Isso é reflexo de como você é tratado. Como você trata as pessoas? Você chega e cumprimenta um a um ou você chega e fica num canto? Tudo que você faz tem reação como fazem com você. Você faz mazelas escondidas? Então vão fazer isso com você. Só que o mundo, ele multiplica tudo o que a gente faz. Igreja, você quer ter um negócio grandioso? Inverte num negócio pequeno. Se você investir nesse ministério aqui, vai ser investido na sua vida. Amém? Se você investir na minha vida, vai ser investido na sua. Isso é a lei da atração, lei do retorno, a lei da semeadura. Se você investir na minha vida, eu invisto na sua. Ou outra pessoa investe na sua. Eu estou neste momento, pregando pra vocês, fruto dos meus estudos. Eu estou plantando. Vocês vão colher. E eu vou colher isso. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu estou dizendo pra você que toda ação gera uma reação. Se você sair com um carro no limite da velocidade da via, e ultrapassá-lo, se é sujeito a levar uma multa. Não é a reação? Agora vem cá. O que faz com que eu trate as pessoas dessa forma? Que eu trate elas bem ou mal? O que faz com que eu seja próspero ou não? O que faz com que eu seja triste ou feliz? Você é feliz? Você se considera uma pessoa alegre? Entenda que a felicidade é um estado de espírito. É uma situação de você aceitar o que você tem e o que você é. Ser feliz é isso. Ter sucesso é você conseguir o que você almeja. Ah, eu tenho um plano de ter um milhão daqui a dez anos. Isso é sucesso. Se você tem um plano de ser feliz quando tiver um milhão, eu sinto muito. Você não vai ser feliz nunca. Você vai ter seu milhão, mas não vai ser feliz. Estão entendendo? Está fácil. Espera que eu vou complicar, Cocô. Posso complicar? Isso é um nível acima. Isso é bem elevado. Mas eu tenho certeza que vocês estão preparados. Eu ajo. Eu sou uma pessoa emocional. O ser humano, ele é emotivo. Tudo que nós fazemos é oriundo nas nossas emoções. Se eu estou triste, eu vou agir como? Ficar arrancudo. Aí eu estava hoje lá em casa, lá assistindo a minha mulher. Ora, desfaz essa cara feia. Por que você dá com essa cara feia? Eu estava pensando besteira. Não foi, amor? Já me deu uns tapos lá. Bora, desfaz essa cara feia. Então, as nossas emoções mexem com o nosso humor. As nossas emoções mexem com o nosso agir. Se eu sou uma pessoa feliz, eu vou agir com felicidade. Se eu sou uma pessoa retraída, eu vou agir com retração. Se eu sou uma pessoa enérgica, eu vou agir com energia. Então, a emoção rege o meu agir. Os meus sentimentos regem a minha emoção. Se a boca fala do que o coração está cheio, então, tudo que tem no meu sentimento, que gera uma emoção, que gera a minha forma de agir, vai gerar um resultado. Estão acompanhando? A nossa mente, ela é poderosíssima. Tudo que eu decido fazer, acontece. O que eu decidi fazer. Eu decidi andar para trás. Eu decidi pregar aqui hoje. Você decidiu sentar aí agora. E isso gera um resultado na sua vida. Vocês estão acompanhando? Tudo que você vai fazer na sua vida, vai gerar um resultado. O que eu estou dizendo para você, é para você avaliar quem você é. Quando você era pequeno, você passava na via, e sua mãe pegava sua mão e falava assim, não, aqui passa carro, é perigoso. Hoje você precisa da sua mãe para atravessar a via? Você olha para um lado, olha para o outro, você atravessa. Você superou aquilo. Mas existem barreiras na sua forma de pensar, que ainda estão obstruindo vocês. Ainda obstruem a gente. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Quando você pega seu filho pequeno, sua mãe pegou você pequeno e levou você para a igreja. Colocou você na melhor roupa que você tinha. E sentou com você no melhor lugar, e viu aquela pessoa bem arrumada, bonita, falando que é mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha, do que um rico entrar nos céus. O menino olha assim, saindo dali, eles vão para o zoológico, ver aquele animal grande com duas corcovas. Mãe, o que é isso? É um camelo, meu filho. Nossa, é grande, mãe? É, mãe, é grande. Chega em casa, caiu o botão da camisa do papai, a mãe vai costurar. Mãe, o que é isso? É uma agulha. Não, pera aí, é assim, agulha? Aquele é o camelo? Acabou. O menino é que decidiu ser pobre para o resto da vida. Isso é inconsciente. Assim como você alterou a decisão de passar na rua, você não alterou a decisão de ser próspero. Eu estou ensinando para vocês que você pode alterar uma programação que está na sua mente que você não conhece, porque você não se conhece. Você tem que se avaliar. Olha que segredo bonito. Pega um espelho, quando você for fazer a barba, fazer a maquiagem, coloca o espelho aqui, deixa eu fazer aqui para o Gílio me ver. Bota o espelho aqui, fica olhando para você. Se olha, quem é você no espelho? O que acontece com você? Quais são os seus medos? Os seus receios? O que aconteceu na sua vida? Você teve um trauma? Você teve um problema sério? Tudo pode ser superado. Você tem que tomar a decisão de ser melhor. Acontece que o pastor que estava pregando naquela noite não explicou para a criança que no portão de Israel tinha uma portiola pequenininha e às 18 horas o portão fechava e só passava no portão pela portinhola. E quando o camelo chegava com aquela carga pesada, ele tinha que tirar a carga e tinha que passar de joelho porque o portão era pequeno e chamava buraco da agulha. O nome do buraquinho do portão. Era uma analogia que Jesus estava dizendo que para entrar no reino dos céus, você não vai levar nada e vai entrar de joelhos com humildade. Eu estou dizendo para você nessa noite que o bem maior que você vai conseguir, tudo que pedindo, crendo, recebereis, é paz, é felicidade. Não adianta você juntar nada aqui porque você não vai levar nada. Se tudo que você pedir, você vai receber, não foi isso que a gente lê em Mateus 21? Você vai pedir dinheiro? Você vai pedir fama? Bota para mim Tiago 4 ainda, por favor. Essa criança, ela vai ter que passar por um processo de análise própria e dizer assim, não, peraí, eu decidi ser pobre porque eu entendi errado, mas hoje eu aprendi que eu posso ser rico desde que eu seja humilde e não tenha apego a nada. Aí ela vai tomar essa decisão, ela vai sentir essa decisão, ela vai agir com essa decisão e vai ter o seu resultado. Entenda, igreja? E você tem um plano na sua vida, você decidiu casar? Vou fazer melhor. Mentaliza para mim aqui um sonho que você quer realizar, que está no seu projeto. Mentaliza na sua cabeça aqui, nessa noite. Você tem um projeto que você quer realizar. É casamento? É emprego? É uma viagem? É um descanso? É a construção de algo grande? Imagina você realizando isso agora. Aconteceu. Você decidiu ir para a praia? A praia está aí. Você desejou o seu carro, você está dentro dele. Imagina o seu sonho, o seu ir realizando agora. Como é que você se sente? Que sentimento é esse? É caloroso? É forte? É bom? Como é esse sentimento? Como é essa emoção? Como é que você vai agir com as pessoas nesse culto, nessa noite, como o seu sonho tivesse realizado? Como é que você vai andar a partir de agora se o seu sonho já tivesse sido realizado? É isso que você vai fazer. dom de vens é quatro dois. Dois a quatro. E André, por favor. Imagina que você realizou o seu sonho e você vai tratar todas as pessoas com esse sentimento de alegria, de felicidade, de sucesso que você tem porque você já realizou. Amém, igreja? Quem já realizou o seu sonho aqui hoje? Só, amém, pelo menos teve mais alguns. Eu sinto dizer, os demais não vão realizar. Mas vai ter a segunda chance, calma. Eu vou dar a segunda chance, tá? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo teis e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Próximo. Três. Pedis e não receber porque pedis mal não para gastardes em vossos deleites. Versículo 4. Olha que forte, igreja. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é nem amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se nem Deus. Nós lemos em Mateus que tudo que pedindo crendo recebereis. E eu ensinei como crer. Eu vou exemplificar. E aqui está dizendo que você não vai receber porque você pediu para você mesmo. estou dizendo para vocês que o fim está próximo, mas não é o fim, é só o começo de uma fase de felicidade e de alegria. Uma fase que vocês vão viver isso que eu estou ensinando hoje. Hoje vocês vão ter que aprender a viver dessa forma, mas quando chegar lá vocês vão viver dessa forma o tempo todo. As pessoas não recebem as suas orações porque não sabem como pedir, porque pedem para o seu próprio deleite. nós lemos ali em Mateus 21 que você vai orar pelo seu irmão e vai ser curado. Olha que bênção. Muitas curas aconteceram aqui porque nós oramos para eles, nós oramos para todos. Elias pediu a chuva e a chuva veio, não foi só para ele. Josué pediu o sol parar, mas não foi só para ele. Eu estou dizendo para você, irmão, que você vai orar, você vai aprender a orar. Quem vai se comprometer a orar aqui? Vocês vão ganhar. Quem vai orar vai receber a bênção. Quem quer receber a bênção? Eu já recebi a minha. Foi perguntado a Solomon o que você quer receber de tudo que existe que é a possibilidade de ser pedido. Ele pediu sabedoria, eu pedi paz. Eu quero uma paz que supera todo o entendimento, uma segurança, igreja, de viver no momento de tribulação que o mundo está vivendo e estar tranquilo porque o Senhor, ó meu Deus, que pode explodir uma bomba da minha direita e duas bombas à minha esquerda eu vou estar em paz. Que assalto a casa do lado, assalto a casa da frente e a minha casa está em paz. Porque eu escolhi a paz de viver no Senhor. Que mesmo que aconteça comigo eu vou estar tranquilo porque eu entendo que isso aqui é passageiro. Essa paz que eu quero dividir com vocês. Eu quero dividir com vocês o poder de ter o que você quiser. Que você pedir para uma montanha pular de um canto para o outro se for necessário ela vai pular. eu quero entender para vocês que ter fé essa fé de certeza do que não se vê a convicção do que se espera não é algo surreal. É algo que você vai vivenciar. É você mentalizar o desejo que você tem no seu coração e vivê-lo. Vamos falar de física. Física quântica. Quem gosta de física quântica? Amém, minha filha. Que bom. Eu fiz um teste dessa palavra com a minha mãe e minha mãe falou assim meu filho, isso é difícil de entender mas não vou botar em prática. Isso é importante. A física quântica eu descobri recentemente na subpartícula a teoria das cordas. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso depois. Porque eu não quero que você saia daqui e fale assim o Everton disse isso ou disse aquilo. Eu quero que você saia daqui dizendo o Senhor mudou a minha vida e em nome de Jesus isso e aquilo. Porque a Bíblia diz A ou B e não eu. Amém? Eu não sou ninguém. Eu sou alguém que está sendo usado para ensinar vocês. Eu quero que vocês tenham o hábito de conhecer o que está escrito. A física descobriu recentemente que existe múltiplas possibilidades de estar acontecendo coisas simultâneas. Ela chamou de multiverso. O que é isso? Eu decidi estar aqui nessa noite usando um paletão azul. Poderia estar usando um preto. Não poderia? Poderia estar sem. Não poderia? Meu amigo tem camisa rosa. Eu adoro camisa rosa. Você poderia estar com a preta. Não é verdade? Você poderia ter vindo de ônibus. Você poderia ter vindo de Mercedes. Você poderia não ter vindo. Mas você veio e você decidiu dentro da gama da variação de possibilidades você está numa delas. Amém, igreja? O determinismo, a teologia determinística ela vai dizer que todas as coisas já estão feitas, já estão preparadas. E o livre-arbítrio vai dizer pra você que você tem a opção de escolher. Nós vivemos no momento onde eu comecei a pregar às 8h10, são 8h40, começou, teve um desenvolvimento e vai acabar. Amém? A meia-noite vocês vão estar em casa. É o que vai vir a acontecer, não é verdade? Mas o Senhor Deus existe numa dimensão onde tudo já aconteceu. Vocês estão entendendo? Na dimensão cairós onde tudo já aconteceu, a sua oração já foi atendida. Recebe isso daqui. A oração que você fez já foi atendida. Mas por que você ainda não está com o seu pedido na mão? Por que você orou, Deus já realizou, mas você ainda não recebeu? A ciência vai dizer que existem múltiplos universos e você vai decidir em qual deles você vai estar consciente. O universo que eu decidi estar consciente nessa noite é este. Mas existiam outros, não existem mais, porque eu já decidi estar por esse. e eu ensinei pra você nessa noite como mudar a sua vida, como decidir estar no universo onde o seu desejo já se realizou. Sabe quando eu perguntei assim, quem imaginou realizando o sonho e alguns levantaram e outros não? Quem levantou a mão já teve o seu pedido atendido, já está na dimensão temporal onde a sua oração foi atendida. Quando eu preguei essa mensagem pra minha esposa e a minha esposa está com uma proposta de um negócio bem grande e eu falei pra ela como seria e eu falei pra ela assim pra ela imaginar e ela falou assim pra mim depois de tudo eu não consegui imaginar. Aí eu falei me desculpe você está na dimensão aonde o seu projeto não se realiza. ela ficou triste óbvio mas existe uma outra opção ainda irmão você ainda pode enquanto você estiver vivo isso pode se realizar vocês estão me acompanhando? Eu quero que você mentaliza planeje o seu futuro desenhe o que você quer planeje faça um esboço de todos os seus planos quando nós vamos alugar quando nós saímos dos lares e nós desejamos ter um templo porque não estava na minha casa e na casa do Júnior nós falamos nós não teríamos um templo e nesse templo teria um comércio teria uma padaria teria uma churrascaria nós íamos colocar alguma coisa onde as pessoas iam trabalhar nós chamamos de cozinha na nossa cozinha as pessoas trabalhariam e gerariam vida pra elas e ajudaria a manter o reino porque nós não queremos ficar pedindo aqui vão contribuir de coração quem contribui vai ser contribuído mas eu não quero ficar implorando a contribuição eu quero ser autossuficiente como eu já sou e eu quero que este ministério também seja nego eu tenho que vender frangassado na porta da igreja mas eu não quero ficar implorando eu quero realizar e nós mentalizamos como seria e nós sentimos no coração aquele sentimento como seria ter um templo como nós iríamos pregar como nós iríamos andar e aquele sentimento gostoso daquele sonho que ainda ia vir a se realizar gerou emoção aquela emoção deu gás deu força e nós começamos a trabalhar a igreja a igreja que nós alugamos tinha chuva dentro da igreja tinha um vizinho que brigava tinha um problema de localidade era escuro e nós não desistimos porque a gente acreditou a gente planejou e a gente viveu uma realidade onde aquele sonho aconteceria você está aqui você está aqui agora vivendo um sonho que nós planejamos e que nós decidimos viver aquele sonho naquela época e hoje ele tem sonhos maiores e ele sente no coração dele o que vai acontecer ele sente a emoção de como vai ser e adivinha só ele vive na realidade onde isso vai acontecer vocês me entenderam? nada ninguém nem o diabo nem o céu e nem a terra pode impedir que a sua oração seja atendida porque o Senhor Deus já atendeu a sua oração e o que faz isso acontecer é a sua decisão a única pessoa que pode minar os seus planos é você mesmo você pode ter o seu sonho atendido agora pode ter o seu sonho atendido amanhã pode ter o seu sonho nunca atendido o que eu quero dizer pra você nesse último versículo que eu coloquei aqui é que você não recebe porque você pede mal você pede pro seu próprio deleite não existe oração contrária porque se você pede pra você mesmo e já não recebe imagina se você pedir contra o próximo só você pode minar a sua vida não existe o vizinho ruim existe você minando a sua vida você ainda pensa como aquela criança que não pode ser próximo porque o camelo não passa na agulha erra por falta de conhecimento igreja tem que ler a bíblia nem que seja a sua bíblia online no celular ali um versículo diário quando eu comecei a ler isso daqui eram tantas dúvidas eram tantas perguntas e eu não tinha a internet que tem hoje e eu perturbava um pastor eu perturbava outro pastor era o chato eu queria entender ninguém me explicava eu decidi fazer a faculdade eu quero aprender e hoje eu tenho uma intimidade com o senhor que me dá a liberdade de ser feliz eu entendo que Jó tinha essa liberdade a casa caiu a mulher partiu os filhos morreram e ele continuou íntegro isso pode acontecer com você você está disposto a receber isso? basta agir como se já tivesse recebido a mensagem dessa noite o nível de oração que você vai ter com o senhor é viver a sua oração como é que você ora e você não acredita no que você ora você ora pela cura do seu irmão e está preocupado lá com a saúde dele não você ora e você dá o remédio claro você ora e você cuida você age com a solução já feita nós temos testemunhos grandiosos aqui de cura porque nós agimos como a cura já tivesse acontecido eu tenho um amigo que para ter filho foi difícil e nós vimos uma fórmula para ele ele falou assim eu vou fazer e vai dar certo e está aí o Miguel correndo pela igreja isso é a fé de Hebreus 11 em 1 a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera eu orei e eu acreditei que aquilo ia acontecer porque eu vivi aquilo lá hoje viva feliz igreja se você entender essa mensagem você nunca mais vai ficar ranzinza cara feia triste deprimido com raiva nunca mais vai acontecer de você ficar se lamureando se lamentando pela vida porque você já entendeu que todas essas coisas são passageiras e nós vamos morar juntos no céu nós vamos estar lá com tudo realizado dando abraços de alegria porque tudo aqui já passou não interessa se eu estou de carro se eu estou a pé eu vou estar feliz porque a minha oração foi atendida nunca fiz uma oração e eu quero que você fale isso no seu coração a partir de hoje que você nunca fez uma oração que em algum momento de alguma forma ou de alguma maneira ela não foi atendida porque eu não conheço essa pessoa a pessoa que chega para mim e fala pastor eu fiz uma oração e não foi atendida conta para mim sua oração ela entra aqui você pediu mal você pediu mal viva hoje viva hoje viva agora a sua bênção pode chegar na sua casa essa noite se for casado bracinho dado com a esposa joelhinho no chão humildade e faça e faça a sua oração faça o seu pedido faz prova do senhor faça o seu pedido Deus eu quero isso e você vai fechar o olho e vai sentir realizando esse pedido aquela emoção gostosa que vai estar no seu coração eu quero que você pegue aquela emoção e sinta ela até ela sumir vai dormir e viva amanhã como se já tivesse acontecido você vai ver que a sua vida vai mudar a alegria vai ser espontântica todos vão olhar para você e falar você está diferente ah o senhor não eu mudei para honra e glória do senhor porque eu aprendi fique de pé por favor coloca a mão no seu coração lembra daquele desejo o maior desejo que nós podemos ter é de estar em comunhão com os outros o maior pedido que a gente pode fazer é de amar o próximo como a nós mesmos eu quero que você sinta no seu coração o desejo de ser amado de ser aceito de ser ouvido de ser entendido eu quero que você coloque no seu coração esse desejo sendo realizado eu quero que você sinta amado a pessoa mais amada do mundo a pessoa mais querida do universo eu quero que você sinta esse sentimento forte essa emoção verdadeira e eu quero que você pegue essa emoção que você está sentindo de amor e abraça o seu irmão transfere esse amor por seu irmão sinta esse amor por ele vem cá quem não abraça o irmão é porque não está sentindo não está realizando você está vivendo numa realidade onde não tem amor sinta o amor de Deus por você o maior prêmio que nós podemos pedir ao Senhor é de morar nos céus o maior pedido que eu posso ter é aceitar que Jesus morreu na cruz por mim eu quero que você aceite sinta esse sentimento estar no paraíso no local perfeito no local maravilhoso onde não tem dor onde não tem sofrimento onde não tem fome onde você não tem que acordar cedo quero que você sinta esse desejo de estar no paraíso ao lado do Senhor e faça a sua oração faça a sua oração agora diga ao Senhor quais os seus planos os seus desejos as suas vontades faça a sua oração e sinta ela já realizada sinta fala irmão fala irmão fala para o Senhor o que você precisa o que você deseja qual a sua necessidade diga para Ele o que você está precisando é comida é trabalho é companhia é amor diga para o Senhor qual a sua necessidade nessa noite e em nome de Jesus se você sentir e você viver a sua necessidade já foi atendida o seu desejo a sua oração já foi atendida tudo o que pedindo crendo recebereis se não duvidardes o seu coração Mãe nosso no céu Santo é o teu nome teu reino buscamos tua vontade seja feita na terra como é o céu deixe o céu descer na terra como é o céu deixe o céu descer peça com a fé Pai nosso no céu ore com fé Santo é o teu nome teu reino buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu deixe o céu descer na terra como é no céu no céu deixe o céu descer olha pra mim aqui essa palavra ela vem pra poder renovar em mim a questão da oração e as vezes você pensa assim o que que eu tenho que pedir aí eu te falo assim peça qualquer coisa peça peça o que você quiser mas o que foi falado aqui é assim ó peça com fé em nada duvidando porque aquele que duvida jamais receberá nós lemos essa palavra semana passada e falamos aquele que pede duvidando não tem a menor maneira a menor possibilidade de receber irmãos você sabe o que que eu peço ao senhor eu venho no meu carro naquele estacionamento cheio do TST e eu falo assim que eu tenho um versículo sabe Lucindo que tá lá no livro de junho capítulo 1 no verso 15 que é minha data de aniversário aonde chegarás terás uma vaga preparada pra você e eu chego no setor comercial às duas horas da tarde no prédio do radialista e eu falo aonde chegarás terás uma vaga preparada pra você tá aqui meu filho que não me deixa mentir tá minha filha não me deixa mentir a vaga aparece cheguei ontem na 307 pra comer uma pizza na pizza de Dom Bosco tava lotado a igrejinha tava tendo missa aquilo tava infestado de carro aí eu dei uma volta e meu filho falou não vamos parar não vamos dar a volta que quando a gente voltar vai ter uma vaga na hora que eu dei a volta e voltei o cara saiu na frente da pizzaria Dom Bosco aí ele começou a rei eu peço o que eu quiser porque eu creio que se eu pedir passar o tumor do cérebro sai porque eu creio que se eu pedir pra poder trocar de carro troco eu fui levar minha mãe pra comprar o carro você lembra que eu peguei o Versa né aquela vez lá no TST aí eu fui levar minha mãe pra comprar um carro aí o menino do carro que foi oferecer o carro chegou no Centra câmbio automático teto solar não sei o que e ppp eu olhei pra ele e falei assim eu quero ter o carro aí ele então ora pra Deus realizar o que eu quero que eu te vendo ele três meses depois ele me ligou rapaz tu vai comprar meu carro porque o meu apartamento saiu lá no Gama Joy pela metade do preço que tá valendo e a minha oração foi assim se eu abençoo a vida dele que ele vai abençoar a minha tudo que eu peço eu peço acreditando que vai acontecer só que as vezes eu quebro minha cara Lucina porque sábado agora eu tava lá no clube lá na BB olhando dando uma volta mostrando pra um amigo e eu falei com ele assim há uns dois há um ano e meio atrás todo final de semana eu tava aqui brincando com meus filhos tal ele agora agora a igreja lá tal eu falei mas por que você quis trocar um dia eu fiz a oração ao senhor e falei senhor eu quero mudar a vida de pessoas abre esse ministério e eu esqueci mas quando você pede idealiza sai do seu pensamento mas no senhor já está realizado e hoje tá realizado isso aqui tá aberto tudo aquilo que você pedir vai acontecer quando você tiver fé e eu quero que você feche os teus olhos aí agora e peça algo com fé somente para você glorificar o nome do senhor e a palavra dele peça algo com fé para você ter que semana que vem o poder é tua é a glória pra sempre amém o poder é o senhor é o reino teu o poder é tua é a glória pra sempre amém o reino é dele o poder é dele mas a fé é tua é a glória pra sempre amém é o reino teu o poder é tua é a glória pra sempre amém é o reino teu o poder é tua é a glória pai eu quero pedir nessa noite senhor que cheguem os maquinários senhor para essa padaria que está montada mês que vem que chegue o recurso pai para que possamos levar homens senhor a conhecer a ter uma profissão que chegue senhor o recurso pai para os novos cursos senhor que chegue pessoas oferecendo cursos senhor para que outros possam receber o ensinamento o conhecimento para terem vida prósperas eu peço pai crendo e já estarei preparando o local porque eu sei que no poder do senhor isso já está idealizado e já está concretizado nós acreditamos na tua palavra ministrada essa noite e gravamos na tábua do nosso coração sem nada duvidar porque nós queremos no teu poder e na tua grandiosidade